e aí eu tô aqui em cima do carro ali a pontezinha aquela lá não é é fala dela é muito bonito e aqui em Portugal ele não morreu e o que que o tiradentes dela tiraram o tiradentes aqui mandou ele morar com a rainha e pegaram o bocadinho esportejado aí e colocaram lá vai se fala fala escuta-me só aqui ó e aí e aí eu vou fazer três coisas variadas no ano na hora A gente ia fazer uma obra grande, né? A gente tem seis mil metros para lá de obras, né? Tem 376 canetas, com a cada dia de um ano. Doze salões, com a cada dia de um ano. E 52 partes, 32 semanas de um ano. Agora, por 52 partes, o banheiro vai ser só. Dá assim, não é? É muito bonito, mas não vai apresentar aqui nisso, não é? Esse era o grão da época. Vamos lá. A tecnologia dele... Ele tem 350 anos. Aí eu botava mesmo. É, botava com tridões, ficava torce, já testava com o dedo. Tinha 300 anos. E aqui, onde abaixou o telhado, começa a cinzala de reprodução. Eita, nós, hein? Ah, e essa é a cinzala. Fizeram bem firme, hein? Eu tenho dois cinzalos aqui. Dois, oitocentos. Não, teve muito mais. É que a gente coloca só o que... Por isso que tem essa famosa história do leite. Então, é a lenda que é a manga. É, é a lenda. Isso é a cinzala de reprodução. É, aqui, ó, você entrou no primeiro motel do Brasil. Esse é o primeiro motel do Brasil, Tiago. Vem uma vez. Sim, uma vez a gente não conhecia, Tiago. Aí, aqui, ó, quando vocês forem em uma fazenda, você que gosta de negócio de história, quando você for em uma fazenda, você pede pra você entrar na cinzala. Se a cinzala você entrar em pé, ela é uma cinzala de reprodução. Se você tiver que abaixar pra entrar, ou ela for subterrânea, aí ela é uma cinzala de banto. Tá? Ah, é serviço, é outra da tua história. Mas tudo isso era pra sacrificar o escravo. Aqui tem as duas? Porque aí a gente estava no quarto de dia, trabalhava. Não, a outra ficava em São Bento, São Bento acabou. E aqui só tem essa de reprodução, não existe a outra, não? Aqui, ó, eram quatrocentas pessoas, trezentos e sessenta parideiras pra quarenta reprodutores. Porém, pôs uma boate aqui dentro dessa primeira. É, aqui. Essa aqui, só de reprodução. Aí o que que tinha que ser a mesma faixa etária, entendeu? Pra não cruzar com parentes. Aí o menino que tinha irmã, ele separava, criava dentro da fazenda, que era vendido aos dois anos de idade. Esse era o único vendido. É o menino que tinha irmã. O que não tinha irmã. E as meninas, ele garantia pra fazer a reprodução, senão ele não podia fazer outro, que ficava muito caro. Sim, né? Entendeu? Escaçado. Sim, né? Entendeu? Escaçado. E esses mesmos escravos tomavam conta do café também? Não. Não, eram outros. Bantra que tomava conta do café. Ah, tá. Não era angolano, não. Ah, bantra que tomava conta do café. Tá, angolano é outro. Então, o irmão que tinha irmã que era vendido. Como é que é? O irmão, o menino que tinha irmã. Mulher, que era uma nova matriz, ele era vendido. Você não fez as contas, não, de que era filho de quem? Mas por isso, quando ele retirava daqui, já marcava a data. Aí, sabe-se, foi uma perereca, eu vou fazer um escândalo, né, perereca, o avô da perereca. Quando eu li, era uma cobra na minha perna, por sócia, para me empatar, sabe? Ah, mas te dá uma agonia, olha... Ah, aquele bicho é muito peçominho, tá? Tem uma cigarra. Tem que tirar a piscina, sabe? Não, tem muita... Pode, depois eu tirei uma piscina. A Maria, a gente tem uma piscina, já posso lutar. Ficou maluca, agora tá maluco. As cadeiras não é da época, não? Não, essas cadeiras não é da roupa, é que elas são violas. Não, não tem desaulas práticas. O Eduardo era um angolano, porque ele recebia as pedras vizinhas de Portugal, da ilha dos Rastores. Aí eu trabalhava o teto em filtro, então o primeiro tipo de filtragem era águas. E o teto aqui, ó, que é a verdadeira parte desse temor de é, tá vendo? Essa parte, que aqui o filtro que eu fiz na tela foi pela longa camada. E o Eduardo, 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 olha o que ele fez no entalho. E o Eduardo, o primeiro filtro, o primeiro tipo de filtragem. O que ele tirava na água, na água. Vamos ver a geladeira também. O banho dos homens. Aos sábados, os hóspedes homens da casa eram convidados para fazer a cerimônia do banho. Aí aqui no meio, tinha uma lareira. Aí era uma lareira de volta, era um buraco. Menino maluquinho. Menino maluquinho. Nosso amigo Tiago, tá tomando banho. Olha Tiago, no seu disco voador. A gente não respeita isso. A gente nunca respeitou isso, em lugar nenhum. Esse é o primeiro dono da fazenda, quem começou a construir, né? Quando ela foi no início, 1700 e uns quebrados, e a mulher dele, coitada, olha só. Só que as fotos foram pintadas depois que ele morreu. Só que olha só. Ele era um cara pegador e ela era uma mocréia. Então, daí resume-se que ele pegou pelo menos as 600 das escravas e ela ficava olhando. Olha a cara de velho. Olha a cara de velho. Olha isso, filma o teto. Olha a cara de velho. Olha a cara de velho da cruz, né? Não, porque é igreja. Mas por que eles colocaram o cinto da maçônia? É porque eles eram maçônias. Ali, olha, o martelo, o alicate, o prego formando um triângulo, o lençol que segura o corpo de Cristo, faz os quatro da maçônia, o véu da santa. E no meio da cor de Nossa Senhora tem um ponto vermelho, tá vendo? É o olho maçônia. É o olho de ósseos. Então, como que é Nossa Senhora? É o triângulo. Ali Jesus escreveu os dois quadros. É o compasso e o quadro. Nossa Senhora é o compasso e Jesus é o esquadro. Era tudo muito bem bolado, né? Muito bem bolado. Olha, linda. Filma aí, olha aqui. Isso não existe. Pinga. Não existe. Não existe. É uma parça. É parça. Está vendo essa dananinha aqui? Ela está no fagulho e o borbão está aí. Comercindo, senhor Comercindo. Ele dizia que era um homem. Ele que era o dono da fazenda na novela. Está vendo? Olha, ele ficava aqui o dia inteiro tomando cappuccino. Qual o nome da mulher dele? Ah, qualquer um. Eu tinha uma mulher aí que ficava... Ah, ele era pai do Tzio, você queria o quê? É. Relojão, relojão. Alemão. Século XIX. Funciona até hoje. Cara, vem cá. Eu não quero correr um aqui, hein? Eu não quero correr um aqui, gente.